Em alusão aos 30 anos de história do Conjunto Timbó, a Câmara Municipal de Maracanãú traz sessão itinerante para a escola Edson Queiroz, o objetivo de enfatizar na história, lutas e conquistas do bairro. Do dia 26 ao dia 29, o bairro Conjunto Timbó realiza a festa de comemoração, onde terá atividades artísticas, de entretenimento, cultura e esportes. Nós estamos aqui nessa Câmara Itinerante, a sessão Solene, onde nós estamos homenageando seis pessoas importantes do nosso bairro. Maracanãú agora, você por dentro de tudo o que acontece, na hora que acontece.